Música Fala galerinha do canal JeffronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de loterias pra vocês O sorteio da Mega Sena da Virada desse dia 31 de dezembro de 2022 Mas antes de começar o vídeo galera, quero dar os créditos para Caixa Econômica Federal O canal do Youtube Caixa Econômica Federal O link vai estar na descrição desse vídeo E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera O sorteio da Mega Sena da Virada de 2022 ocorreu nesse sábado, dia 31 de dezembro de 2022 E as seis dezenas da Mega Sena da Virada desse 2022 são A transmissão do sorteio da Mega Sena da Virada de 2022 E já será o sorteio Vem chegando, vem chegando, boa noite, boa noite Brasil É uma grande alegria pra mim, André Marques, tá aqui pela primeira vez com vocês Pra sortear a Mega da Virada com o maior prêmio da história das loterias Caixa Hoje teremos aqui um, vários novos mega milionários E será que é você que tá assistindo a gente? Já vai começar o sorteio A gente vai descobrir E olha só, a edição desse ano, ela tá muito especial Porque esse ano, as loterias Caixa comemoram 60 anos de história São 60 anos, né? Transformando a vida de milhares de brasileiros pelos quatro cantos do país E pra fechar o ano com muita comemoração O concurso 2.550 da Mega da Virada vai sortear o maior prêmio de todos os tempos Presta atenção 541.969.966,29 reais É, minha gente, é muito dinheiro Eu nem sei o que eu faria com dinheiro desse Mentira, perdão, não quero mentir, senhor, eu sei Se for do seu agrado, o seu filho tá pronto Mas pode ser seu também que tá em casa, você que tá na internet Pra nossa plateia maravilhosa presente também Né? Só vai ganhar quem jogar, tem que jogar Inclusive eu queria perguntar a plateia do lado de cá Meu amigo, você jogou o quê? Um bilhete, vários bilhetes, fez um bolão, me conta aí Ó, fiz um bolão na empresa, viu? É, quantas pessoas? Quantas pessoas? Muita gente? Foi 25 Ih, concorrência aí, ó, ó, ó É, o bolão tem mais chance E aqui do lado de cá, quem vai falar? Ah, senhora, se você ganhou o prêmio O que a senhora faz com o dinheiro de cara? Bom, de imediato eu reformaria a minha casa E meu desejo também de montar uma ONG de animais de rua É, e gostou do bichinho de rua, já gostei de você Então já tô torcendo também Já tô gostando Seguinte, ó, hoje alguém vai ficar mega milionário de um jeito ou de outro Como vocês sabem, mas eu vou explicar A mega da virada, ela não acumula Se ninguém acertar os seis números sorteados, ganha quem acertar cinco Aqui, né? Se ninguém acertar os cinco, ganha quem acertar quatro, né? A quadra, e assim por diante Então, vamos nessa E atenção que eu vou explicar as regras do sorteio Nós temos aqui no palco, né? Dois globos, né? O primeiro, ele está abastecido com 60 bolas numeradas de 01 a 60 É nele que nós faremos o sorteio dos seis números da sorte dessa noite E esse segundo globo aqui também está carregado com 60 bolas E ele será usado caso seja necessário Tudo pra garantir aí a realização do nosso sorteio com transparência e com segurança Eu queria agradecer a presença dos auditores do Ministério da Economia E os auditores também da Caixa que estão aqui com a gente, né? Pra poder o quê? Fiscalizar e validar o nosso sorteio Uma salva de palmas para os nossos auditores Muito obrigado Bom, então vamos começar Você aí de casa, prepara Eu também tô com a boca seca, tô nervoso também Mas agora não tem mais jeito Vamos começar Atenção, valendo! Eita, Lele Ai, 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 ai Vamos lá, primeira bolinha que vai sair, vamos ver Anota aí, pega seu bilhete, presta atenção Primeira bolinha, número 59 Primeira bolinha Ai, vamos lá, segunda bolinha, hein? Rabat tá me dando nervoso Segunda bolinha, número 34 Ai, terceira bolinha, vai anotando aí, hein? Não perde a conta, não Terceira bolinha é o número 04 Ai, 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 vamos para a quarta bolinha Número 58 E aí, já acertou alguma coisa aí em casa? Tá nervoso? Tá quase? É, eu tô tenso também, vamos que vamos Quinta bolinha, número 10 É, quinta bolinha, número 10 Agora a última A última, quase 542 milhões de reais Número 05 Vamos repetir todos os números agora A gente vai colocar na sua tela também 59 34 04 58 10 E 05 Esses são os números sorteados do 14º ano da Mega da Virada Já, já a gente volta para saber de onde é a aposta Ou as apostas vencedoras, certo? Mega da Virada Tudo de Mega para você Valeu, plateia animada Valeu, vou sair em casa Daqui a pouco a gente está de volta Valeu? O crescimento Mega da Virada Tudo de Mega para você Fala, galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí o que vocês fariam com essa bolada toda E comente também Quantas dezenas vocês acertaram nesse sorteio Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E também não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau E aí